Porque a cesta básica ficou mais barata, em Joinville. Apesar disso, o preço do tomate foi na contramão, aumentou 55% na cidade. Não é isso, Isabela Correia? Bom dia pra você, traz as atualizações aí de economia? É isso sim, Marta, tá mais caro fazer aquele ensopadinho em casa, hein? Eu já passo certinho quais produtos estão mais caros e também uma dica do que tá mais em conta nesse mês. Um bom dia pra você, ao Lucas, a todos que nos acompanham nesse feriadão aí de quinta-feira. Bom, vamos lá então. A cesta básica, como a Marta disse, ela tá mais em conta. Quase 3,5%. Isso representa o quê? Que ela tá mais ou menos 10 reais mais barata do que no mês passado. Em agosto, nós registramos aí o valor médio de 306 reais. Já nessa primeira semana de setembro, 296 reais. O valor mais barato que foi encontrado em 14 estabelecimentos que foram consultados aí pelo Procon é o valor de 200 reais. Então, a gente consegue ver que tem uma variação muito grande, né? Porque o valor médio é de 296, mas é possível, sim, encontrar um preço muito mais em conta, por 200 reais. Entre os produtos mais caros, nós temos no topo da lista o tomate, que tá 55% mais caro. Ele não tá desacompanhado. Tem alguns produtos que também tiveram uma alta registrada nessa primeira semana de setembro. Como o sabonete, que tá 26% mais caro. A maçã nacional, que já tá fora de época, mais de 18%. E a bisteca suína também aumentou, quase 10%. Entre o item mais em conta, que eu encontrei nessa lista, que é muito grande, pra item de churrasco, é o peito de frango. Então, é uma dica, né, de substituição. Tira a bisteca que tá mais cara, coloca o peito de frango que tá mais em conta. Ele tá pouco mais aí de 13% mais barato do que o registrado no mês passado. Ao todo, né, foram vários estabelecimentos consultados e o total de 40 produtos. É uma média que o Procon faz todos os meses, pra saber como que tá, né, se há variação de preço, se há aumento de um mês a mês. E a gente consegue ver que a boa notícia é que tem redução no valor médio. Mas alguns produtos que são essenciais, sim, e são mais caros, e vão ser necessários ser substituídos, caso as pessoas queiram economizar nessa primeira semana de setembro, que a gente registra aqui em Joinville.